No programa Bom Dia Ministro de hoje, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União falou sobre a reunião anual da parceria Governo Aberto, uma iniciativa internacional para difundir e incentivar práticas governamentais de promoção da transparência, combate à corrupção e participação social. Em setembro, a presidenta Dilma Rousseff junto com o presidente Obama lançaram a conclamação para os demais países do mundo. E agora nós vamos ter aqui no Brasil, no dia 17 de abril, aqui em Brasília, a segunda reconferência anual e já temos aí prevista a participação de 53 países, sendo que quase todos eles, 50, os oito iniciais e mais 42, já apresentarão seus planos de ação para o próximo ano, ou seja, os novos compromissos em matéria de abertura de informação. O Brasil, por exemplo, vai apresentar novas funções no portal da transparência, no formato de dados abertos, que permitem ao usuário fazer as análises e os cruzamentos da forma que ele quiser, pesquisar, investigar da forma que ele quiser, e não somente da forma que nós imaginamos que é mais útil para o cidadão. E vamos ter todos os países apresentando seus novos compromissos. Essa é a ideia. A reunião anual da parceria para governo aberto será realizada em Brasília nos dias 17 e 18 de abril.